Olá galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Prof. Bruno falando. Na oficina de hoje nós vamos aprender a tocar Yes, Arden dos Beatles. Música 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 Galera, curiosidades sobre Yesterday. Yesterday está no compasso 4x4, ou seja, tem 4 tempos dentro de cada compasso. Para a gente entrar na música nós vamos contar até 4 e depois nós entramos. Mais ou menos assim, 1, 2, 3, 4 e Sol, Fá, Fá, 3, 4 e segue a música, certo? As notas que nós temos na música. Nós temos o Ré grave, quarta corda solta. Nós temos esse Fá na 4ª corda também, porém na 3ª casa. Nós temos o Sol, 3ª corda solta. Lá, na 3ª corda, 2ª casa. Si bemol, na mesma corda, porém na 3ª casa. Nós temos o Si, 2ª corda solta. Nós temos o Dó, também na 2ª corda, porém 1ª casa. Dó sustenido, do ladinho do Dó. Do ladinho do Dó sustenido nós temos o Ré. Nós temos o Mi, 1ª corda solta. E nós temos o Fá também, o Fá agudo, certo? Vamos aprender a música, então, gente. 1, 2, 3, 4, Sol, Fá, Fá, 3, 4, 1, I, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Ré. 3, 4, 1, I, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Lá, I, Sol, Fá, Lá, Sol, Ré, Fá, Lá, Lá, 4, Sol, Fá, Fá, 3, 4, 1, I, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Ré. 3, 4, 1, I, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Lá, I, Sol, Fá, Lá, Sol, Ré, Fá, Lá, Lá, I, Lá, I, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Lá, 3, 4, 1, I, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó, Mi, Fá, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Fá, 3, 4, 1, I, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Ré, 3, 4, 1, I, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Lá, I, Sol, Fá, Lá, Sol, Ré, Fá, Lá, Lá, I, Fá, Lá, Sol, Ré, Fá, Lá, Lá. E finalizou a música. Galera, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, nos chamem, beleza? Um abraço pra todo mundo e até mais!